Servidores que atuam na assistência social e psicológica de jovens envolvidos com tráfico no interior estão passando por mais um curso de capacitação. Eles estão aprendendo a lidar e avaliar com o aumento da criminalidade que tem levado adolescentes a entrarem cada vez mais cedo no mundo das drogas. Mais de 1.500 adolescentes apreendidos em todo o estado só entre janeiro e julho de 2019. 75% deles do sexo masculino, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Em Amaturá, região próxima à fronteira, onde há forte presença do tráfico de drogas, essa realidade é vivenciada por quem trabalha no CRAS do município. Crianças com 10 anos que já tem o contato com as drogas e aí vai embora até mesmo os adultos. Atualmente o Amazonas tem 92 CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. São eles os responsáveis por acompanhar os casos de crianças e adolescentes apenados por conta do envolvimento com o tráfico de drogas, por exemplo. Só que sem pessoal e recursos suficientes, muitos têm dificuldades para atuar. Então é uma demanda muito grande e que se nós tivéssemos mais uma equipe de CRES, mais um CRES, ou então um número maior de profissionais de uma psicóloga e uma assistente social que pudesse atender essa demanda, com certeza ela agilizaria os processos que vêm do Ministério Público. No ano passado, o governo do Estado destinou recursos para essa área. Por isso, 46 profissionais de vários municípios do Amazonas participam de uma capacitação aqui na capital. A ideia é que através de um programa disponibilizado pelo Sistema Único da Assistência Social, os SUAS, eles consigam usar melhor a verba e a identificar as necessidades da região em que atuam. Que eles apliquem melhor, que eles façam a execução financeira de forma consciente, que isso tenha um impacto realmente positivo no município. Obrigado.